Graça e Pai da Paz de Jesus Cristo, pelo menos gostei de ser o único musical Cristo, o fiel amigo da Arpa Cristão. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, no canal do Youtube do professor Psíquico Pedagum Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que diz Glória a Deus, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia, Glória a Deus. Paulo apresenta uma das advertências mais sérias do Novo Testamento, aos que tem a responsabilidade de edificar a Igreja de Cristo. Aleluia, esse trecho tem relevância especial para todos que ocupam cargos de ensino e liderança na obra do Senhor. Se alguém profanar, aleluia, ou corromper o templo de Deus, uma congregação local ou grupo de congregações, o próprio Deus castigará aquele indivíduo com terrível ruína e morte eterna. O cristão pode corromper a Igreja de Deus, participar da humanidade, fornecer mentiras, enganos e ambições egoístas, difundir falsas doutrinas, rejeitar a revelação apostólica e demonstrar indiferença à verdade bíblica, aceitar o pecado e o mundanismo dentro da congregação, querer promover a Igreja por meio de sabedoria mundana ou com o Evangelho pervertido. Mas, ai daquele que faz isso, porque a mão do Senhor pesará. Cuidado você líder, que tem falado palavras de sua boca, de sabedoria humana, que não provém de Deus, porque a mão de Deus, ela vai pesar, fuja dos falsos profetas enquanto há tempo, porque o nosso Deus é um Deus de amor e não quer que nenhum de nós nos percamos. Que o Senhor venha te dar discernimento, sabedoria, para entender a sua palavra, medite na palavra do Senhor hoje de noite e fuja desses profetas de Baal, em nome de Jesus. Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente, em nome de Jesus. que o único amigo fiel é o Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia.